Música Muito bem, como prometido, a gente volta com uma super culinária. Vou apresentar pra vocês agora o Diego Pereira Chaga. Tudo bem, Diego? Bem-vindo. É o nosso chefe de cozinha. E hoje ele vai ensinar pra gente, na verdade eu sempre digo que segunda-feira é um dia pra você desintoxicar, no final de semana, né? Então tá aí um presentão pra você desintoxicar mesmo. Você que bebeu demais, comeu demais, fez churrasco, fez festa, tá afim de comer alguma coisa leve hoje, segunda-feira, essa é uma excelente opção. Na verdade, hoje a gente vai fazer uma salada de champignon, erva doce e parmesão. É isso? É isso. Ai, que delícia, muito bom, tá cheiroso esse assunto aqui. Super nutritivo. Vamos passar a receita já pra você, anota aí. Então pra fazer essa receita de hoje que a gente vai montar, que o Diego vai ensinar pra gente, a gente vai utilizar três colheres de sopa de azeite de oliva, tá gente? Três colheres de sopa de azeite de oliva. Lembrando que é um azeite de oliva extra virgem, né? Sim, sim. Esse daqui é saborizado. Esse eu coloquei uma erva doce dentro, né? Ah, ele tem uma erva doce. Pra dar um saborzinho já. A gente já vai mostrar pra vocês um pouquinho desse azeite. Um dente de alho picadinho. Um dente de alho picado. Uma colher de sopa de salsinha picada. Uma colher de sopa de salsinha picada. Meia colher de chá de sal, tá? Na verdade o sal a gente vai acertando, né? Conforme vai fazendo a receita. Pimenta do reino também. Você vai utilizar a quantidade que você quiser. Uma colher de sopa de suco de limão. Uma colher de sopa de suco de limão. Tá aqui dentro. Depois disso, 250 gramas de champignon Paris pré-higienizados. Só que esse champignon, Diego, é um champignon in natura. Ele é fresco, né? É o fresco, não é a que conserva, tá gente? Depois disso a gente utiliza um bulbo médio de erva doce. O que que é o bulbo? É a parte de baixo, quase da raiz. É a raiz da erva doce. Da erva doce. Você vai lavar, vai fatiar e vai colocar de molho numa água gelada. E secar em seguida, pra deixar bem higienizado, tá? Meia xícara de parmesão em lascas. Meia xícara de parmesão em lascas, tá? A gente já... Então vamos mostrar, vamos voltar aqui pro estúdio. Pra gente mostrar então esses ingredientes pro pessoal de casa. Me apresenta esse cogumelo Paris aí. Aqui, ó. Ele inteiro, né? É um champignon Paris. Champignon branquinho, contra o mercado municipal. Aquela conserva que a gente usa, é desse daqui, é feita desse? É feito desse, mas ele é menor, é cozido, é salgado. É outra história, né? Coloca um colorante e tal, né? Pra ficar amarelinho daquele jeito. E esse aqui é o in natura. In natura. Não tem gosto algum. Totalmente natural. Que vai dar gosto ao nosso conjunto de temperos aqui. Entendi. Perfeito. Então, gente, esse cogumelo aí eu encontro no mercado municipal tranquilamente. Tem que ser o in natura. Tem bastante. E isso daqui é o bumbo. A erva doce, que é interessante, ó, né? Você encontra, você vê, né? E tem erva doce em casa, tem isso tranquilo. Tem, só desenterrar, tirar, limpar e cortar e comer. Essa parte aqui que a gente vai usar, que é o bumbo da erva doce, cheiroso igual a erva doce. Aqui depois você vai fazer um chazinho depois, a decoração do próprio prato, né? Ah, com certeza. Decora o prato, fica bonito. E já faz um chazinho gostoso depois da salada, hein? E aqui a gente tem, então, o alho, salsinha picadinha. Que é picada. Vamos mostrar esse queijo. O alho. Eu tô vendo que você ficou... O pramezão, eu cortei na faca aqui, ó, lasquei ele, ó. Melhor, bem mais saudável e mais gostoso do que aquele. Porque aquele outro que a gente compra, que vem em pózinho... O ralado, aquele... Que ele não dá, né? É mais fácil porque já vinha ralado, mas em comparação não tem gosto, né? Ele mantém a umidade dele, o gosto. Ele é macio, né? Agora, naquele ralado que você compra no mercado, sai toda a propriedade do próprio pramezão. Do próprio queijo, do pramezão. Com certeza. Tem o raladinho bem mais fino aqui, que também ralei. Ah, você pode ralar, não ralo. E faz a mistura. Esse aqui eu coloco por cima pra... Pra deixar bonito. Bonito e comer tranquilo, né? Eu tô vendo uma coisa. A grande maneira dos chefes estão... Eles não estão mais usando o famoso vinagre, né? Eu tô vendo que não tem vinagre nessa receita, por exemplo. Por que essa mudança? Hoje em dia é muito limão, né? Exatamente por ser natural. Você usa mais limão mesmo. E espreme na hora. Nada de espremer e deixar, né? E deixar. Porque ele vai amagar. Porque ele fica muito forte, é verdade. Ele vai dar um gosto horrível nessa lá. Então tem que ser preparado na hora. E esse limão é qual? Esse é o siciliano. Olha, gente, vamos mostrar aqui, ó. Limão siciliano. Que ele é um pouco menos ácido. Então... Então vamos começar? Então, pegamos o champignon. Aham. Fatiamos ele, né? Vamos mostrar. Não, muito fina, nem muito grossa. Nossa, que bonito. Ele é muito macio, né? Bem macio, bem macio. Olha, gente. De preferência, uma faca bem afiada. Bem afiadinho. Né? Corte. Não muito grosso, nem muito fino. Nossa. E não precisa tirar o talo dele, né? Não, não. Já é interessante pra ficar assim, né? Claro. Ele parece que é um cogumelo mesmo. Exatamente. Não precisa tirar o talo. Fica bonito e tal. Bem branquinho. E o cogumelo também, gente, ele tem um sabor muito característico e ele é super saudável. O cogumelo eu também posso higienizar tranquilo. Sim. Eu higienizo como? Ele inteiro, antes de cortar? Inteiro. Com uma toalhinha. Limpa ele com uma toalhinha. Lava ele, depois cega uma toalhinha, porque ele não pode ficar úmido. Se ele fica úmido, ele começa a absorver água e não fica sequinho, assim, crocante, como ele é, né? Aham. E sem contar que ele vai ficando escurinho. Entendi. Com o passar das horas, assim, vai ficando escurinho. Então você tem que cortar na hora que você for servir, que você for fazer a salada. Pra ficar bonito, assim. Perfeito. O erva doce, aquele detalhe da água gelada, é pra que ele não perca a crocância dele. Se quiser guardar um dia pro outro, por exemplo, cortado, ele não perde a crocância dele. Entendi. E fica sempre como se fosse fresco. Olha que delícia. O que ia pro lixo, não é verdade? Isso. Agora você aproveita tranquilamente, que é o bubo aí da erva doce, gente. Lembrando o seguinte, como que você fez? Você lavou, ele bem lavadinho. Aí você fatiou, como ele tá fazendo aqui, ó. Ele fatiou. Depois você coloca de molho na água gelada. E seca em seguida, né? Não pode deixar ele úmido. Quando for usar, como eu já tenho prontinho aqui, né? Já passou pela água, já tá prontinho pra usar. Isso aqui é super demonstrativo, né? O corte dele e tudo. E é um cheiro... Nossa, ele é muito cheiroso. O aroma que dá. O erva doce, né, gente? O erva doce é tudo de bom. Vamos lá então, Diego. Vamos montar a nossa salada. E colocamos ali, pôr mais um pouquinho, né, pra dar a porção certa. Ok. Quantas pessoas comem esse prato que você trouxe pra gente? Essa daqui, se tiver um acompanhamento, duas pessoas, né? O que que você me indica de acompanhamento nesse prato? Uma massa, um risoto. Hum, risoto vai bem, né? Colocamos erva doce já. Geladinho, tá bem gelado, ó. Um pouquinho de sal aí. É gosto, tem aqui no gás mais salgado. Aham. Vai. E esse prato, vocês que inventaram no restaurante, como é que foi? Foi. O cardápio que me fez foi a Daniela, né? Aham. Aí sempre surgem umas ideias diferentes, assim. Ah, sempre. Ela é cozinheira, tudo. Aham. E o que que tá em alta lá, que o pessoal adora? Os clientes gostam. Essa aqui é uma boa pedida, hein? Tão tanto no buffet quanto no alacarte. Aham. E o alho aqui é bem picadinho, viu, gente? Tem que ser. E a pimenta do reino, aqui nesse caso, é uma pimenta ralhada. Tem que ser ralada na hora. Na hora. Tem que ser ralada na hora, gente. Vamos espremer aqui o limãozinho. Aham. Com uma peneirinha pra não cair semente, né? Pois é, essa peneirinha aqui é básica. Tem que ter em casa uma peneirinha dessa pra você já espremer o limão na sua salada, viu, gente? Aham. Que delícia. Então colocamos o azeite, né? Aham. Aí vai um azeitinho. E esse prato que tá comendo... São três colheres, né? Aham. Quem quiser medir em casa. Ok. Então ele vai servir esse assunto agora aqui pra mim. Vamos provar essa delícia. Você sabe o telefone do restaurante lá? 3317. 3317. 6980. 6980. Tá perfeito. Muito bem, produções. Estamos abertos. Maravilha. Diego, você arrasou nessa salada, hein? Agora ele vai decorar, né, gente? Tem que decorar esse assunto aí com um pouquinho de erva doce. Olha que linda. Coloquei uma pimentinha inteira aqui vermelha e ficaria maravilhosa. Isso aqui me lembra muito um prato grego, sabia? Aí nós vamos finalizar aqui. Os gregos usam muito cogumelo. Fica super bonito. Com a cebolete. Pois é, essa daí é a famosa cebolete, né? Que é uma cebola, é uma cebolinha, na verdade. Só que ela é bem mais fina que a cebolinha normal. E tem pra comprar, viu, gente? Em vários locais você compra até a... Tem supermercado, qualquer um tem. Pois é, você encontra, né, essa cebolete. Caso você tenha uma horta em casa, você queira plantar essa cebolete também, tem vários locais que vendem a sementinha, né? Ou compra em, de repente, em rama, assim, pra você plantar. Minha mãe tem plantado em casa. Tem? Por isso que você virou chefe de cozinha. Tua mãe deve cozinhar bem, pelo jeito. 25 anos de cozinha ela tem. Nossa! Quase nada, né? Quase nada. Posso? Por favor. Ai, que delícia. Vou ter que provar esse assunto. Tô me mandando embora já? Ô, meu Deus do céu. Então tá. A gente dá um beijo. Obrigado. Tudo de bom pra você. Sucesso sempre. E eu vou provar, né, gente? Boa tarde a todos. Dois minutinhos e a gente volta já. Não sai daí. Boa tarde.